Você vive dizendo que eu enchi demais Você vive dizendo que eu enchi demais Você enchiou da minha cara Não quer mais viver, tá de malas prontas Pensando em ir embora Tô te avisando que a da coisa tem só hora Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar A vida só é um prato que se come devagar Tô vendo o dia você querendo voltar Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar A vida só é um prato que se come devagar Tô vendo o dia você querendo voltar E eu vou rir demais Você querendo vir e eu dizendo vai E eu vou rir demais Você querendo vir e eu dizendo vai Ah, 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 eu vou rir demais Você querendo vir e eu dizendo vai Ah, 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 eu vou rir demais Você querendo vir e eu dizendo vai Ah, 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 ah Eita, coisa boa, é chote, menino João Silva acordou E grupo choteado E meu amigo é o chibado Você me viu dizendo que eu vesti demais Você enjoou da minha cara Não quer mais viver, tá de malas prontas Pensando em ir embora Vou te avisando, cada coisa tem sua hora Você me viu dizendo que eu vesti demais Você enjoou da minha cara Não quer mais viver, tá de malas prontas Pensando em ir embora Vou te avisando, cada coisa tem sua hora Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar Vida só é um prato que se come devagar Tô vendo o dia você querendo voltar Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar Vida só é um prato que se come devagar Tô vendo o dia você querendo voltar Ah, ah, ah E eu vou rir demais Você querendo vir E eu dizendo vai Ah, ah, ah E eu vou rir demais Você querendo vir E eu dizendo vai Ah, 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 e eu vou rir demais Você querendo vir e eu dizendo vai Ah, 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 e eu vou rir demais Você querendo vir e eu dizendo vai Boa tarde, Pedro Estonho Gado muge sem parar Com saudade do vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, tô valente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Gado, oh, o vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão E o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Gado, oh, sacudido numa cova Desprezado do senhor Lamentando seu cachorro Quem já chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar, meu amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Gado, oh, o vaqueiro nordestino morre sem parar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo E gaduou Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Lamentando seu cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar do amor Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo E gaduou Mandacaru quando flora na seca Tanta vida cheia no sertão Ai menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem citado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só anda suspirando, sonhando acordada O pai chama o doutor e a filha doentada Não tem o novo dia, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E o doutor não examina Chamando o pai de lado e de logo a surdina O mal é da idade, que pra tal menina Não tem o só remédio e toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Eita, chotezão! Vai e bora! Minha vida é andar por esse país Pra ver se o dia me encontro feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e cabão Longe de casa Sigo o roteiro, mas uma estação É a saudade no coração Laue, 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 laue A alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se o dia me encontro feliz Pra ver se o dia me encontro feliz Lá dando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Chuva e sol Chuva e sol Coeira e cabão Longe de casa Sigo o roteiro, mas uma estação Com a alegria no coração Laue, 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 laue Laue, 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 laue Com a alegria no coração Música 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 Meu amor não é porteira de curral Pra você toda hora querer abrir e fechar Eu gosto de você, mas não me leve a mal Só você que tem vez, assim não tá legal Corteira de curral Pra você toda hora querer abrir e fechar Eu gosto de você, mas não me leve a mal Só você que tem vez, assim não tá legal Eu já arrumei a minha trouxa Vá procurar outro paspalhão Já está trocado pra balanço A porteira do meu coração Você foi o sonho que passou É melhor que no menino sonhar Durante muito tempo me enganou Agora sim, bora, vai! Não quero mais amor Não quero mais amar Não quero compromisso Eu só quero ficar Não quero mais amor Não quero mais amor Não quero compromisso Eu só quero ficar Meu amor não é porteira de curral Pra você toda hora querer abrir e fechar Eu gosto de você, mas não me leve a mal Só você que tem vez, assim não tá legal Eu já arrumei a minha trouxa Vá procurar outro paspalhão Já está trocado pra balanço Já está trocado pra balanço A porteira do meu coração Você foi o sonho que passou É melhor que no menino sonhou É melhor dormir e não sonhar Durante muito tempo me enganou Vá procurar outro paspalhão Me leva as loucuras Quando veste essa blusinha Com esse biquinho de fora O decote bem cavado E as costas no azia O teu rosto tão bonito O teu rosto tão bonito De criança bem limada Passa feito furacão Meu pobre coração Chega muda de pancada Tu me levas à loucura Quando veste essa blusinha Com esse biquinho de fora O decote bem cavado E as costas no azia O teu rosto tão bonito De criança bem limada Passa feito furacão Meu pobre coração Chega foda de pancada Meu bem, não tem mais jeito Você já me conquistou E chega o peito de paixão e de dor E o nosso romance Não tem o primeiro começo Não tem o primeiro começo Mas se um dia Eu desculpei seu telefone Ou interesse Mas se ganhar Até me vira o travesso Eu quero teu amor De qualquer preço Tu me levas à loucura Quando veste essa blusinha Com esse biquinho de fora Com esse biquinho de fora O decote bem cavado E as costas no azia O teu rosto tão bonito De criança bem limada Passa feito furacão E meu pobre coração Chega muda de pancada Meu bem, não tem mais jeito Você já me conquistou E chega o peito de paixão e de dor E o nosso romance Não tem ninguém começo Mas se um dia Eu desculpei seu telefone Ou interesse Mas se ganhar Até me vira o travesso Eu quero teu amor De qualquer preço Eita, porrazão Segura, vando Minha vida inteira Eu te sabando E você me torturando Sufagando o meu viver Eu me lamentando Nessa mágoa Como um rio Que deságua Na represa do querer O tempo carregando A nossa história Nossa vida Da nossa glória Descentado pra descer Quem sufocaria Tenta queixa Numa hora Que se deixa Você até para não sofrer Não quero duvidar Da minha sina De Deus aqui Decido o que fazer Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você Minha vida inteira Eu te sabendo E você me torturando Sufagando o meu viver Eu me lamentando Nessa mágoa Como um rio Cruzar água Na represa do querer O tempo carregando A nossa história Nossa vida Toda a glória Descentado pra descer Quem suportaria Tenta queixa Numa hora Que se deixa A ver Até para não sofrer Não quero duvidar Da minha sina Se Deus aqui Decido o que fazer Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você Minha vida inteira Eu te sabendo E você me torturando E você me torturando Focando o meu viver Eu me lamentando Dessa mágoa Como um rio Cruzar água Na represa do querer O tempo carregando A nossa história Nossa vida Nossa glória Deus eterno Padecer Quem suportaria Tenta queixa Numa hora Que deixa Tá para não sofrer Não quero duvidar Da minha sina Se Deus aqui Decido o que fazer Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você Vontade de passar Na tua porta Vontade de bater No teu portão Vontade de pedir O copo d'água E assim poder Tocar na tua mão E assim poder Falar do meu amor E assim te revelar Minha paixão E assim poder Falar do meu amor E assim te revelar Minha paixão Vontade de passar Na tua porta Vontade de bater No teu portão Vontade de pedir O copo d'água E assim poder Tocar na tua mão E assim poder Falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Isso é pé que encerra de verdade Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar amor assim Escriu a água pra matar a sua sede Eu amarrei, me dou muito cacumé Eu quero ver que vai te dar amor Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim É mais do seu Francisco Eu quero ver que vai te dar amor assim Hoje me lembro que no tempo de criança O esquisito era a carranca e o apito do trem Achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava de gostoso, aí vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro Petrolina, duas das duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina 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 Pra onde vai com essa peixada? Nada, Maria É que a Simba só tem água pra beber Outra água deixa a roupa pra lavar da Maria Lava a roupa também tenho que aprender Outra água deixa a roupa pra lavar da Maria Lava a roupa também tenho que aprender A água do riacho é bem pequenininho Eu lavo a roupa todinha, se o sabão não faltar Leva a coxa, preciso dessa coxa A água da trouxa, bota a coxa, leva a coxa pra lavar Lava a coxa, eu preciso dessa coxa A água da trouxa, bota a coxa, leva a coxa pra lavar Já disse, vai que a Simba não dá certo Pra correr, acho um salgado que eu fiz um buraco lá Mas leva a coxa, preciso dessa coxa A água da trouxa, bota a coxa, leva a coxa pra lavar E leva a coxa, eu preciso dessa coxa A água da trouxa, bota a coxa, leva a coxa pra lavar Quem não conhece, se virina, chique chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Pede o caroço, ele diz, é da canela Passa o dia na esquina, fazendo acendo pra ela Ele tá de olho É da boutique dela 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 Antigamente assim, vira, encontrou tadinha Era muito pobrezinho, ninguém queria paquerar Mas só que hoje, só porque tem uma boutique Pensou nele, tá tranquilo, todo que ele vai morar Ele tá de olho É da boutique dela 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 Mas se virina não dá confiança Pelo eu acho que ela tem medo de perder o carro Pedro caroço é insistente, não desiste Dá vontade ele feste de fugir que se apaixonou Ele tá de olho É da boutique dela Ele tá de olho É da boutique dela O safado tá de olho É da boutique dela Queria te mandar um beijo Mas não achava um portador Pra te falar do meu desejo Pra te dizer como eu estou Me comportei como criança E meu brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você A partir do passarinho voador Nem que seja de passagem entregar Minha mensagem faz pra mim esse favor Nem que seja de passagem entregar Minha mensagem faz pra mim esse favor Leva no bico o bagunçom Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando perguntar pra ela Por Deus, como é que fica o nosso amor Do fundo do meu coração Eu vivo sem a luz do sol e estela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro Queria te mandar um beijo Mas não achava um portador Pra te falar do meu desejo Pra te dizer como eu estou Me comportei como criança Por Deus, como é que fica o nosso amor Do fundo do meu coração Eu vivo sem a luz do sol e estela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro Para de pensar que eu sou brinquedo seu Me usa, me abusa e vai embora Se ainda te quero é problema meu Você me ama da boca pra fora Para de pensar que eu sou brinquedo seu Me usa, me abusa e vai embora Se ainda te quero é problema meu Você me ama da boca pra fora Chega de mansinho querendo me agradar Você tá me usando e eu também vou te usar E nesse rádio rola Ninguém é de ninguém A gente se completa e eu não nego pra ninguém Ela só pensa em namorar Fazer igual de por aí Não quer ficar comigo Fazer chucu gostosinho Tchucu, tchucu, novela é assim Tchucu, 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 tchucu gostosinho Tchucu, tchucu, novela é assim Tchucu, 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 tchucu gostosinho Para de pensar que eu sou brinquedo seu Me usa, me abusa e vai embora Se ainda te quero é problema meu Você me ama da boca pra fora Para de pensar que eu sou brinquedo seu Me usa, me abusa e vai embora Se ainda te quero é problema meu Você me ama da boca pra fora Chega de mansinho querendo me agradar Você tá me usando e eu também vou te usar E nesse rádio rola e ganha de ninguém A gente se completa e eu não pego pra ninguém Ela só pensa em namorar Fazer o nome por aí Não quer ficar comigo Fazer chucu gostosinho Tchucu, tchucu, novela é assim Tchucu, 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 tchucu gostosinho Todo ferrapado quer dançar com meu amor Por isso é que eu não vou pra dele forró Eu faço pedra vira pó Enfrento o furacão, ressuscito o avião Pego o top e dou o nó Se cravar safado for dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Aí o pau come O pau come Eu deixo ser homem pra virar louco zumbi Aí o pau come Eu deixo ser homem pra virar louco zumbi Me fico todo arrepiado, assanhado, amaducado Se me sinto desprezado, meu forró que tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançado Não tem como vou ficar, eu não respeito ninguém Aí o pau come O pau come Eu deixo ser homem pra virar louco zumbi Aí o pau come Eu deixo ser homem pra virar louco zumbi Oh porrazão Arrocha, menino Vai Eca Dança, dança Isso é chote de menina Todo ferrapado quer dançar com meu amor Por isso é que eu não vou pra aquele forró Eu faço o pé de a vida pão Enfrento um furacão, ressuscita o louco zumbi Pego, come, dou, dou Se acabar safado, vou dançar com meu bem Eu vou ficar jantado, meu respeito ninguém Aí o pau come O pau come Eu deixo ser homem pra virar louco zumbi Aí o pau come Olha que eu deixo ser homem pra virar Me fico todo arrepiado, assanhado, amaducado Se me sinto desprezado, meu forró que tá meu bem Se me sinto desprezado, eu sei como vou ficar Eu não respeito ninguém Aí o pau come O pau come Eu deixo ser homem pra virar louco zumbi Aí o pau come Eu deixo Puxo, fone, chãozinho do acorde Simbola, simbola, simbola Eita, que esse amor Você não sabe O que é amor Dei tão pouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beijador Que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor E quando enjoa põe o frio Agora eu não tô mais disposto A te dar meu mel Procure logo outro alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos E eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras Você vai seguir Boa, beija-flor Vai dar o teu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa, beija-flor Você não vai mais Se ligar do meu amor Vai sentir Amago de outras bocas Lembra do meu sabor Você não sabe O que é amor Dei tão pouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beijador Que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor E quando enjoa põe o frio Agora eu não tô mais disposto A te dar meu mel Procure logo outro alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos E eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras Você vai seguir Boa, beija-flor Vai dar o teu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa, beija-flor Você não vai mais Se ligar do meu amor Vai sentir Amago de outras bocas Lembra do meu sabor Boa, beija-flor Vai dar o teu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa, beija-flor Você não vai mais Se ligar do meu amor Vai sentir Amago de outras bocas Lembra do meu sabor